Você viu esses MCs debochados e você achou da hora, então sem deboche, deixa o like aqui com nós, já pra dar aquela força, você já fez isso no começo, mano, vocês... Humildade total, muito obrigado, estamos tendo uma linha ascendente de inscritos, eu tô muito feliz com isso, vai nos ajudar a nossa meta de um milhão. Então eu já vou acessando a nossa lista de salves aqui, que a gente prometeu que ia fazer a lista de salves. Eu não sei se vocês estão sabendo que batata frita em inglês é potato chips, mas mesmo assim, como não tem nada a ver, mas pra rimar, o mano, salve pro... Nordeste Clips. Muito obrigado aí, meu amigo. Seu nome é muito interessante, eu te dei um salve, mas eu quero que você fique, pra poder ver o salve das outras pessoas também, inclusive do Túlio Henrique. Satisfação, meu mano, tamo junto até o final, dá o like pra não ser cruel. Junto disso, eu finalizo o salve pro Kaique Gabriel. Satisfação, satisfação, tamo junto, camarada. Aqui é TH, diretamente do Rimas Elaboradas. Até o próximo vídeo, tamo junto, muito obrigado. Sabe que eu rimo, é sem engano. Qual foi do papo do Nan falando que eu vou ficar calvo daqui a um ano? Meu mano, pega visão, me segue lá no Instagram. O homem que não fizer barulho daqui a um ano vai ficar igual o Nan. Careca, tem cabelo algum. Vai comer o teu bumbum. Teu nariz parece um gerimum. Não é que o teu f... tu é feio. O teu rosto é incomum. Já queijou por quê? Sabe que eu te quebro sempre em cima da batida. E quem não fizer barulho vai ficar igual o Torvi e vai morar lá em Pedra de Guaratiba. Essa rima é fraca, é manjada. Eu vi lá do Catarina. Você percebeu que a minha foi tão melhor que até o jurado gritou pra minha rima. Você tá entendendo? Eu vou mandar no sapatinho. Pior até o pai que não paga a pensão porque apostou a tua pensão no tigrinho. Pega a visão. Minha voz tá maluca. Quem não me vaiar nesse momento vai morar na Ipuca. Saia. Chuva de vaia. Vocês ouviram o que ele pediu? Pediram vaias. Uuuu. Esse é o barulho do CR7. Conta toda vez que ele tá comendo o seu cu. Sabe que eu não me desespero. Me ajudem pra não tomar o mais assim. Ah, não vai ser não. Você sabe que agora eu chego na sagacidade. Nós tá em época de Olimpíada. E você é o maior hater da Rebeca Andrade. O bagulho é muito doido. Eu rimo tranquilão. Você sabe que agora eu não sou comum. A Rebeca Andrade faz no solo. Tu tem que ir pra pista lá de Fórmula 1. Calma aí. Calma aí. Tá ligado? A rima dispara. No papo de Olimpíada. Você é profissional. Sato na vara. Já eu? Na corrida de cadeira. Ah, tá ligado? Você nem tá no meu nível. Eu ia falar que você fazia salto na vara. Mas você saltar é impossível. O bagulho é muito doido, mano. Tranquilão. Você sabe que na batalha eu mostro que eu sou sagaz. Eu só vou te respeitar. O dia que você chegar e dar o mortal pra trás. Eu vim aqui te incentivar. Sinceramente, eu não quero nem saber. Tu vai me dizer. Sabe que eu não minto? Tua mãe. Que fica no meu pau. Calma, calma. Aí ela já pede pra apertar o cinto. 1, 2, 3, 2, 1. Veio pra caraca. Calma, calma. Tá ligado que tu não é bom. A melhor foto que você tem é quando tu nasceu. Lá no ultrassom. Calma, calma, calma. No ultrassom, mas tá ligado que agora tu se esconde. Sua foto no ultrassom, o médico falou. Ué, a outra parte tá aonde? Não vai me gastar. Eu vim aqui te incentivar. Se você me gastar felizmente, eu vou te aloprar, ó. Rima, zinho. Quando tu nasceu, teu pai correu diferente de mim. Eu quero o seu pai. A melhor pantelada da noite. Você acha que foi rima? Você não desanima. Você não... Man, na, nada. E que eu percebi que isso é só. Mas eu tô à toa. Pra mim isso é piada. Sei que ele tava aposentado, mas tem um legado. E ele tá fazendo R.A.P. Você vê que até cinco anos parado. Tem muito mais história do que você. Você não manda bem. Eu te atropelo, tipo um trem. Fugue, eu sou tipo um menos. Você vai morrer quando escutá-lo. Quem, quem? Sabe qual é o problema, meu parceiro? Eu não tenho história. Eu tenho história na batida. Aí nem história. Leste é o D.A.G. Nós me chamamos, é uma gente desigui. Né, né, né. Mas que gelada é chorada, tem um cura, senhora. Você tá do verbo de passado. Eu quero dizer que você me ganhou. Eu tô na sua frente agora. Não, você fala de Bênus, né. Por isso que eu peço, peço na rainha, Bang. É que o cabelo do Bênus é meu bem. Eu vou pintar o meu também depois que eu arranca meu sangue. Você tem história na Leste? Você tem forma que eu faço assim. Tem uma história na Leste, na Norte, na aldeia. E você nunca ganhou de mim. Você é atrado por isso que agora. Sabe que é escravo. Eu ganho a batalha e sinto Bênus. Diferente de você, eu não vivo lá sobre a dos outros. Para de falar da vida. Não entendeu o que é trajetória. A questão é rima na partida. Eu percebi, Felipe, se eu parei em tomar miragens. Você gadozou na frente de um homem de maquiagem. Não, gente. Rima de 3, 2, 1, 2, Rima! Eu não estou pensando que você não é ligeiro. Quando você me garabava não, eu te deixo com o legado. Acho que você tem com inveja. Depois da batalha, ele te ensina a fazer delineado. Por isso que agora, eu digo na partida. Porque ele fez uma batalha. Você nunca fez na vida. Mas diferente, você não enfeite. Porque eu estou nessa partida. Eu sei que a maquiagem ajuda a autoestima. Você ensina o delineado. Eu te ensino a fazer rima. É o pior MC do ano. Esse é o troféu desse garoto. O seu troféu melhor em gols. Vai com o pau dos outros. O que ele fez na batalha, eu não faço na vida. É porque a minha história no rap. Não é só like e curtida. Tá bom. Eu vou pegar um troféu pra ti. Nem merece um troféu. Nunca foi MC. Mas eu vou batendo. Você falou que me batam em outra quebrada. Por isso, o lobo te busca na sua pra te mostrar que você nunca foi nada. O que ele fez na batalha, você sabe o que toca? Até porque eu não gosto curva dos outros. Eu gosto com a minha própria chanta. Eu tenho emo de nome. Eu não sou ninguém. Olha que ridículo. Eu conheço o 2x0. O nome do meu título. Não é não. Isso é palhaçada. O Tavinho virou gente grande e não tá rimando nada. Você quer voltar no tempo que você fez. Aí o sonho do Tavinho é de 17 outra vez. É. Então entende. Porque a batalha é muito mais que um filme do Adam Sandler. Sua rima é horrorosa. Eu não faço história uma noite no museu. Nem uma noite nada roda. Uma noite dona rosa e morrendo na maldade. Você não é gente grande. Você tá na puberdade. E ainda não tá rimando nada. Ô puberdade. Seu bigode de Nescau. Eu tiro na porrada. 17 sem demora. 17 eu tenho. Por isso tô vivendo. Só é agora. É 007. Isso é comum. Hoje esses 3-0. A esquerda vai perder para 3-0. Só que 0-1 não é 0-2. Agora eu vou bater. E o pai fica pra depois. Emissão impossível. Eu vi que tá com água. Achei sua derrota no protocolo fantasma. Já tudo bem. Mas agora tô na trama. Meu filme da minha vida não é de drama. Comecei em 2017. Isso é 2023. E eu tô rimando como se fosse a primeira vez. A primeira vez. Você perdendo o puta vim. É como na primeira vez. Ele perdendo o puta vim. Cadê a punchline? Esqueceram de mim. Por isso que esse trio não alega o público. Essa diferença. Cês é número 1. Eu número único. E esse é o filme. Pra casa você vai. Eu sou o maior campeão. Essa é a creche do papai. E papai que luta improvisada. E que também não tem uma rima elevada. Eu sei o que vocês fizeram na noite passada. Passar a noite inteira anotando decorada. Anotando decorada. Sério isso? Rima clichê. Esses caras eles são uma fraude. Bata suave eles acham que baterem em nós. Porque eles ganharam o primeiro round. Nós vamos correr atrás do prejuízo. Porque a gente é bom e é um fato. Cês não era o primeiro round. E o nome do filme. Vingadores do Te Mato. É. Eu sou verdadeiro. Batalhão reteiro. Perdeu para o James Cameron brasileiro. Eu sou o filme. Eu solto minha voz. Fique rico. Ou morra tentando ganhar de nós. Ele vai descer do salto. Eu sou o espanador e limpo essa sujeira do palco. Se liga a mano. Vai pedir verdade e vai chegar descroxando. Vai sentar no poste. Trabalha na Colômbia. Vai fazer clipe com o Oroce. Tá de sacanagem meu mano. Eu vou falar. Chamo chamar e chamo pegar. Clipe com o Arão chegando bem. Além de invejar os caras e manda a giva dele também. Cê tá ligado. Eu pedi verdade e isso eu fico declarado. Se não. Falou que eu me exalto no bagulho. Menor eu te humilho. Quem me exaltaria? Você chega na batalha e vem falar de filho. O bagulho é muito doido meu mano. Se liga parceiro agora no incentivo. Você tem que agradecer a Deus ao lado. Por hoje você tá vivo. Eu tava vendo muito doido meu mano. Cê me quer não ver fazendo a frustração. Cê tá me ameaçando de morte. Bate de frente com o menor porque aqui tem disposição. Aí. 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 Fala 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 fala. Tá se doendo. Fala depois da batalha da aldeia sumiu. Saiu correndo. Aí. Se liga no improvisado. Aê. Esse é o MC não. Tá correndo mais do que o posto jurado. O salário antigenário seja inteligente. Eu batalhei nesse dia sabe a chave quente. O bagulho é muito doido meu mano. Eu não tô ruim. Eu fico aí na sua frente. E eu falei vamos resolver aquele peço. Eu falo não. Eu pedi cabeça quente. Papo reto. Sem calar na parada. Eu falei nem vem calar comigo. Que o cuão de tentou. Eu vou te amassar na porrada. Eu sou MC Johnny. Eu sou MC Johnny. E hoje eu sou MC Johnny. Eu sou MC Johnny. Ele é MC Johnny. Ele é MC Johnny. Mas de onde eu vi. MC não. Eu resolvi na porrada. Resolvi no MC Johnny. Hoje eu vou te abençoar. O bicho da caixa. Eu não compartilho o olho. Então pode parar. Que o defor vai morrer. E o MC que me copia. Nesse momento eu acho que não vai me matar. O cara que me copia. Bora somando. Vê se me entenda. Esse fogão. Não se senta fazendo. Fazia. Quando você era o gordinho. Do raio da penha. Na batalha da praia. Quando babava meu saco. E nem sabia encaixar no beat. É só o casinho. Que hoje para de barretu. Mas antigamente falava tudo por. Como chama no beat. Não se senta fazendo. Mas não se senta fazendo. Primeiro nunca chamei full beat. E olha só mano. Daliça eu vou te dizer. É que nessa batida. Mancha fiola. Só nessa parada. Eu vou explicar pra você. Mano. É que você se acha o mal da mano. Essa é que é parada. Mas quando eu te dei um pau. Num barulho. Dá pra em cima do treco. Você não fez nada. Você não fez nada. Sabe essa resenha aqui? Eu vou te explicar. O Gisele tava lá. Quando você perdeu lá na primeira fase. E na final. Você não tava pra disputar. Isso é muito ágil, você não me deu um no par, eu ganhei um Só me enganou na batalha de dupla, que o resultado foi duvidoso e não foi de um ao Só que é tipo assim, eu ganho você dentro do seu par e você sai um puto Meus amigos, eu não gostaria em mim Ei, mano, sabe que seu cara, que ele sempre tem que arranjar um problema Meus amigos, nunca votem em mim, você quer levar os seus conectados Garota seletiva toda semana pra você poder ser garantido, se eu tô garantido toda semana é porque foi merecido Você foi na Zona Leste, ele foi na Zona Leste, mas saiu derrotado Nem lembro de batalha com você, quem não é visto não é lembrado Aê, quem não é visto não é lembrado, esse que é o fato de se foda-vindo porque eu te mato no anonimato Você não ganhou porque foi merecido, ganhou porque veio de longe, pelo menos não tão que acolhido Ali, mano, arrima em brasa, o cara é da Matrix desmerecendo a plateia da própria casa Eu truta, sem caô, você ganha aí a batalha foi porque quem tava presente votou Tudo bem, só que agora você não desenrola, não tô desmerecendo Eu falo aqui agora, até porque o seu sentimento não aflora Tô aqui toda semana, eu quero a gente desmano que fica de fora Tem MC que é fraco e tem limite, pede pro rival e pede pro beat Chega a culpa o rival e culpa a plateia Esquece de culpar a si mesmo pra não aprimorar sua ideia Ele falou que eu sou a formiga, eu não saio ileso Pois hoje eu tô carregando o dobro do meu peso, o tipo do meu peso Manda um salve pra dar essa cigarra, fica cantando, eu levo comida pra casa Eu também levo a comida fazendo cultura, e é isso que me faz ser o homem da postura Como formiga cê tem medo da sepultura, toma um chute na sua bunda com a bunda de Tana Jura Não é a Tana Jura, eu tô na plateia, você tá na jura e também tá nas ideias Canta a cigarra, canta a cigarra, perdeu pra formiga e também pro Barras e Barra Eu não perco por seu bordão, porque eu sou mais que isso, eu sou rima e construção Porque vocês conhecem, quem fala do quem pode, não é Barras e Barras, é o Gold, é o Gold É o Gold, é o Gold, é o Gold, é o Gold, por isso que cê se fode É o Gold, é o Gold, é o Gold, é o Gold, hoje o seu império vai desabar nessa noite Nessa noite eu recomeço um dia, porque o meu império é igual de Alexandria Porque a competição é de quem é mais gigante, e pra ser campeão eu sou Alexandre o Grande Você é Alexandre o Grande, mas pra mim é chato, Alexandre o Grande ou é Alexandre Pato Fala que é o Gold, Gold do Freestyle, hoje a Rebeca Andrade ganhou da Simone Pai Verdade é verdade no primeiro dia de abril Tá ligado? Já que cê mandou cinco, eu vou mandar cinco, oito, eu vou mandar quatro Mas cê tá ligado? Ó seu arrombado, se hoje cê é uma flor você vai sair depenado Um mandou cinco, outro mandou cato, um mandou com e o outro mandou sem essência Um demonstrou que tem ego, outro prepotência, esqueci a quantidade, foca na essência Você tá ligado? Vai tomar no cu, como você tá focando na sua receita Se a Rochelle disse que que fudeu foi o Curubudu Só se você tá ligado, truta, pode ficar tranquilo, que eu sou bom sócio Já você é pique igual o Tris, foca o bagulho errado e depois não sabe nem fazer negócio Que passam no clube e o pescoço, mas pra mim você é só um bundão Eu sou a Rochelle, você é só o meu fiote, por isso que hoje a surra vai ser com cinto de macarrão É do tipo de MC que quando abre a boca manda referência, que todo mundo odeia o Cris Pode-se dizer que o meu pé o mete tão forte na sua bunda que tem um sapato no seu raio X Eu sou o seu arrombado, que tava na vitrine e hoje tá lento do armário Mas você tá ligado, pra mim você é um zé, pra mim você é um louco e pra mim ser um gogampé Não sou gogampé, você que não teve pé, por isso que agora você tá abaixo do meu pé Infelizmente você que foi ralé, perguntaram se você ganhou do menor e eu falei, ah sabe como é Tem gente que tá tomando, tem gente que não tá tomando Quantas pessoas na sua vida você já não viu Sabe o limite aqui ó, sabe o nível da parada? Não tem mano, ultrapassa, sobe Então, tem que tomar um chá de vergonha na cara E se você gostou do vídeo de hoje, muita rima da hora É o seguinte, você pode colar com nós aqui todo dia Porque tem vídeo todo dia, todo dia tem vídeo aqui A firma não para, tem pessoas que ficam aqui até o final do vídeo só pra Mano, aquela filosofia, aquela parada que vem de dentro, assim ó, de dentro do peito Todo vídeo tem um ensinamento pra nós E o ensinamento de hoje, nada mais é do que o seguinte É o que já dizia minha avó A mente vazia é uma oficina de rima Você pode, entendeu? Fazer suas rimas aí e não ficar com a mente vazia Pra você não perder tempo na sua vida Porque é isso que você tem que fazer alguma coisa Então satisfação total, quem tava falando em TH Obrigado, até o próximo vídeo E aí